Tá igual no ditado, quem é viva sempre aparece é que ela apareceu Vem por cima e o palco meu, me explanou pra suas amigas E depois o foda é eu, tu que se fuder E tu se fuder, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tu que se fuder E tu se fuder, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tá igual no ditado Quem é viva sempre aparece é que ela apareceu Vem por cima e o palco meu, me explanou pra suas amigas E depois o foda é eu, tu que se fuder E tu se fuder, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tá igual no ditado, quem é viva sempre aparece é que ela apareceu Vem por cima e o palco meu, me explanou pra suas amigas E depois o foda é eu, tu que se fuder E tu se fuder, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tá igual no ditado, quem é viva sempre aparece é que ela apareceu Vem por cima e o palco meu, me explanou pra suas amigas E depois o foda é eu, tu que se fuder E tu se fuder, tu que veio me procurar E depois o culpado é eu, tá igual no ditado, quem é viva sempre aparece é que ela apareceu E depois o culpado é eu, tá igual no ditado, quem é viva sempre aparece é que ela apareceu